Boa noite, gente. Bem-vindos. Nós somos a Letzapalim e a gente toca zapa. O que é o que é que está falando de todos os lugares? Sexto! O que é que eles querem estar com os cabos? Sexto! O que é que eles estão falando de todos os lugares? Sexto! Sexto! O que é que eles estão falando de todos os lugares? Sexto! 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 O que eles estão sendo presos de todos os lugares? Sexto! 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 's E lembre-se de isso, que ele diz isso todo o tempo O maior o maior o maior, o maior o maior O maior, o maior 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 Não importa se você é jovem ou Sex Don't you act like it's made of gold Sex Babies, they made it just like the guys Sex Maybe you could use a protein to cry Sex Laying down or standing up Sex If it feels good, just keep it up Sex Anytime, anywhere Sex Why do you think it's growing there? Sex Some girls try it and they don't like it They complain cause it don't let it So who wants to ride on a bad new duck? They talk too much, they move too fast Watch the scenery Watch the scenery while you ride You can be very warm inside And when the rain goes around the bed Check the scenery on the other end The bigger the Christian The bigger the cushion The better the pushing The bigger the cushion The better the pushing I am O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?